O que é dia desses vou me ver, um peixe que mordeu anzol Suave como a lua que no céu se vê, forte como a luz do sol Só aí eu vou saber, o que ainda não sei dizer Vou chegar assim, a gostar em mim, com todo meu prazer Meu bem, tudo que eu quero ter em mim, é tudo que vem em você Sonhos que não chegam ao fim, tão fáceis de ter Meu bem, tudo que eu quero ver aqui, é tudo que vejo em você E no coração sentir um outro bater Qualquer dia desses vou viver, uma história que não escrevi Um mistério que existe em cada ser, uma estrela que mais refletir Qualquer coisa que brilhar, pelo espaço que passar E ser mais feliz, como é feliz, quem amou ou vai amar Meu bem, tudo que eu quero ter em mim, é tudo que vem em você Sonhos que não chegam ao fim, tão fáceis de ter Meu bem, tudo que eu quero ver aqui, é tudo que vejo em você E no coração sentir um outro bater Meu bem, tudo que eu quero ver aqui, é tudo que vem em você Meu bem, tudo que eu quero ver em mim, é tudo que vem em você Meu bem, tudo que vem em você Sonhos que não chegam ao fim, tão fáceis de ter Meu bem, tudo que eu quero ver aqui, é tudo que vem em você